Alô, você! Todo mundo preparado aí para a quarta parte da nossa aula de transformada de Laplace para uma disciplina chamada modelagem de sistemas dinâmicos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Arilmar, estou aqui à disposição para vocês nesse meu canal, esse chato do canal do professor Fabião. Tá bom? Então vamos lá para a parte do nosso tabela. Pessoal, para usar a tabela, a gente tem que lembrar que ao resolvermos equações diferenciais via TL, é necessário fazer a TL inversa, ou seja, a TL elevada a menos 1, para fazer com que a solução seja inscrito a um domínio físico. E existem três formas básicas de fazer isso. Aplicação da TL, aplicação para definição inversa, que seria mais ou menos isso, métodos computacionais, batilário, vitário, vitário, ou uso de tabelas. Você sabe qual que é mais que eu prefiro? O uso de tabelas. É claro, se eu tiver uma equação muito pesada, a décima ordem, sei lá, quarta ordem, que difícil. Então, é melhor pegar o uso matilário, tá bom? Bom. Dessa maneira, a gente vai escrever nesse domínio aqui, numerador, denominador, onde desejamos, então, achar a função f de t obtida a partir da função inversa da função f de s. Fica tranquilo, você vai pegar assim, fácil. Quais são os procedimentos? Primeiro, primeiro procedimento. Se o coeficiente de maior potência do denominador for diferente de 1, faça com que o mesmo seja igual a 1, dividindo numerador e denominador pelo coeficiente. Ok? Se o grau do numerador for maior do que o do denominador, faça divisão polinomial dos dois termos. Fatoria o denominador, escreva os polinômios do denominador e venciamos as raízes, algo como s com a, onde a é uma raiz do polinômio. E depois expandir a função infração espaciais e depois utilizar a tabela para achar f de t. E nem sempre a gente vai mexer, pessoal, com todos esses passos. Às vezes é quase que está bem organizadinho e a gente consegue passar nesse ponto aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar. Olha só. Esse aqui são os principais que a gente vai utilizar, ou seja, aqui eu tenho transformado aqui o delta de Dirac em transformado em 1. U de t é 1 sobre s. É elevado a menos a t, 1 sobre s mais a. Lembra que a gente fez esse exercício? Ó, lembra também que quando a gente fez o seno de ômega t por ômega, s quadrada mais ômega por quadrada, pois é, aqui a gente vai poder utilizar, a gente está tudo pronto. É só você procurar cada uma delas aqui. Eu separei somente essas aqui para você ver as principais, ok? Mas são mais dessas, tá bom? Além disso, além disso, nós temos essas propriedades aqui, da linearidade, por exemplo, de tempo diferencial, de escala, e aí vai no decorrer do curso a gente vai mexer com isso. Pegando o tempo, frequência diferencial, tempo periódico, ou seja, a gente vai usar durante o nosso curso, como a convolução, na verdade a gente está no próprio aplicativo, os termos, sabe? Bom, eu vou mostrar como essa peça para vocês, de diversas, de toda a tabela, tá bom? Então, ó, vou manter alguns segundos aqui, dar um print, beleza? Pausa, ficou de bola. Segundo, são diversas links, tá? E aí a gente está na linha 8, 15, beleza? Apreitou? Máximo, vamos para o próximo. Agora, terceira linha, 16 e 22. Obviaram? Outra bola, vamos para a próxima. Mais uma. Obviar aí, pessoal. Um, dois, três e... Valendo, vamos para a próxima. Bacana. E tá? Show! E agora? Essa aqui é a última parte. Beleza. Vamos para o exemplo. Olha lá. Seja f de t, seno de a t, para t maior ou igual a zero, usando a integração duas vezes, a transformar ela, né? Só que a gente vai usar a tabela. Então, olha só. Seno de a t, é isso aqui. A gente já montou esses exercícios lá, lá atrás. Essa aqui é uma maneira bem diferente do que a gente tinha feito lá, mas vai chegar a menos menino. Pronto. O que eu quero que você entenda aqui, ó? Ó, seno a t. Olha a resposta. A, s ao quadrado, a ao quadrado, seno a t. Ou seja, meu povo. Seno a t. Seno ômega t, ômega s ao quadrado, mais ômega ao quadrado. É exatamente igual. Então, essa, pessoal, ou o tanto de coisa que eu já pulei para chegar até isso aqui. Show, né? Muito bom, né? Espero que vocês tenham entendido aqui o meu raciocínio. Vamos lá para o próximo, senão. O que que diz aqui, ó? 5 mais t ao quadrado, sobre 6, mais 2, seneno de 4t. Primeiro, vamos aplicar linearidade. Observe que eu estou já retirando essas constantes. 5, 1 sobre 6 e 2. Agora, eu já sei que integral de 1 é 1 sobre 2. Professor, de onde você tirou isso? Vou te mostrar. Agora, eu volto lá para 1 sobre x. 1 sobre x. Próximo aqui é teu cubo. Teu cubo. Só que no teu cubo, vamos lá para a tabela, você vai ver uma coisa. 1 sobre x. 1 sobre x. Aqui eu não tenho teu, eu só tenho teu, mas eu tenho teu cubo. T elevado a n. T elevado a n eu posso escrever n fatorial s n mais 1. N fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Então, vai ficar 4 menos 1. 4 menos 1. Ou seja, o resultado que eu vou ter aqui é s à quarta vezes 6. Por quê? fatorial 3, 3 vezes 2, vezes 1 dá 6. Está aqui o 6. Embaixo, eu tinha n. Vou botar aqui. n mais 1. O n não era 3? Se o n é 3, vai ficar s4. Muito bem. O próximo que nós temos aqui é s4t. Nós já fizemos esse, só vemos que vai ficar a, s ao quadrado, mais a ao quadrado. O a sendo 4, 4, 4 quadrados e 6. Então, eu tenho isso. Portanto, no lugar dessa transformada de 1, eu vou colocar 1 sobre s, no lugar da transformada de t ao quadrado, 1, s a 4 vezes 6. E no lugar de s, 4t, 4, s ao quadrado mais 16. Portanto, eu vou ter este resultado final. Porque aqui, olha, o s é, 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 o s, né, gente? E o 2, onde p ficou com 4, que mudou 8. Show, né? Olha o tanto de linha que nós podamos aqui, utilizando a cauda transformada de 1, s. Tiro, gostaram? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 8. Olha só. Eu tenho 5e, que seria elevado a menos 2, s, tá? 3 cento de 4t. Então, pela linearidade, nós vamos ter que esse 5e, t, menos, 3, vai ficar, joga para fora o 5, joga para fora o 3. Este valor, você já sabe, que é 1 sobre s, menos a, dá mais 2. O 4 vai ficar, o valor aqui de A, vezes esse 3 dá 4, 12. E aqui, A ao quadrado, que é 4. Pronto. Resolvido. Mais um exemplo, tá? O que é que diz este exemplo aqui? Seja a equação diferencial, obtenha a função de transferência para representar y, a segunda ordem, menos 5y na primeira ordem, mais 25y, igual a exponencial elevado a 5t. Vamos assumir que y, 0, é igual a 0, y, linha 0, é igual a 0. Então, isso aqui vai tratar de dois termos de equações separadas. O primeiro termo que eu vou pegar, aplique-se a terremoto, lembra das derivadas. E o segundo, vou aplicar a definição das TRs. Ou seja, eu tenho isso aqui, gente. Do lado esquerdo, eu irei para as derivadas. Do lado direito, eu irei para as TRs. E nessa situação aqui, eu vou escrever s, porque ele está na segunda ordem, s ao quadrado de y, s, menos 5s, porque aqui está na primeira ordem, mais 25y, s. Pronto. Agora, eu tenho 1 sobre 5, menos a, porque o a, já que falei a, o a é 5. Então, 5. 1 sobre s, menos a, que era esse termo que a gente usou, mostrou várias vezes ainda nessa aula. E aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar a equivalência, né? Y, s, aqui, ó. S ao quadrado, menos 5s, mais 25, igual a isso. O que eu quero é esse ys, portanto, ys vai ser 1, 5, menos 5, s, menos 5, igual a 2s. S ao quadrado, menos 5s, mais 25. Show! Para encerrar, vou deixar aqui um belezinho de casa para vocês. Quem sabe, hein? Quem sabe a gente não resolve nas próximas aulas. A gente linka essa aula aqui com essa aqui para resolver todos esses exercícios, tá bom? Tenta fazer aí. Comenta comigo o que vocês acharam. Dá um printô, galera. Printô. Dá um print aí, dá um print aí. E vamos que vamos, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula, gostado. Aguardo vocês aí nas próximas aulas. A gente vai estar colocando duas semanas com uma aula diferente ali para acompanhar o canal. Um beijo a todos. Sucesso. Bons estudos. Até a frente. Valeu! Tchau, tchau.